Oi meninas, tudo bem? Então hoje, gente, eu vou testar com vocês essa paleta aqui, ó, Babadeira, que é a paleta 9 Shades da Mariana Saad pra Oceane. Por que eu vou testar essa paleta aqui hoje? Porque eu comprei ela recentemente, entrei lá nos meus stories do Instagram e todo mundo falou que queria, sim, uma maquiagem testando ela, mostrando pra vocês a qualidade, se é boa, se não, se vale a pena, se não, pra gente aproveitar e ir agora na Black Friday, que eu já vi em vários sites dela na promoção. Então, inclusive, eu comprei na promoção, só por isso que eu comprei, mas aí a gente vai testar ela aqui hoje, mostrar pra vocês a qualidade, as cores das sombras, como que ela esfuma. Vamos fazer um olho aí pra ver toda essa paranoia da sombra, se vale a pena ou não essa paleta. Se você quiser conferir, é só continuar assistindo esse vídeo e vamos lá começar. A Mari já lançou uma nova, que é a 12 Shades, mas eu decidi comprar essa daqui porque eu gostei muito das cores. Eu tinha visto ela na Riachuelo, gente, por uns R$90,00. Eu amei a paleta, mas eu não tive coragem de dar. E aí eu fui fazer uma compra no Mercado Livre e aí meu carrinho tava com frete grátis e eu aproveitei, coloquei essa paleta lá pra pagar sem o frete também, em uma compra grande. E essa paleta eu paguei R$53,00 nela, uma coisa assim. Mas na Beleza na Web, se eu não me engano, também tá na promoção agora no Black Friday, vários sites. Vocês conseguem achar. Ela é assim, ó. Essa cartinha aqui é igual, a capinha, né? E aqui vem o nome dela, 9 Shades Mariana Saad, é By Oceane, paleta de sombras. E aqui embaixo vem meio que uma foto de todas as sombras que vem nela. E aqui atrás vem várias informações. Ela é uma paleta pesada, tá, gente? Não é uma paleta levinha. E aqui atrás vem escrito, idealizada por Mariana Saad, traz tons atuais e versáteis, perfeita pra criar diferentes looks. Cinco opacas, quatro cintilantes, alta pigmentação e fixação. E aí tem composição, modo de uso e não sei o que. Eu vou deixar aqui, ó, se vocês tiverem interesse de ler. É só pausar aí. Linda, linda, linda. Ó, você abre ela aqui, de cara já tem o quê? Um espelho imenso. Com certeza eu vou fazer minha make usando ele. E vem esses tons de sombra aqui, ó. 9 tons. Eu achei, assim, uma cartela de cores muito bonita. Dá pra fazer vários tipos de maquiagem. Dá pra você fazer só um marronzinho, todo esfumado no seu olho, ó. Com uma sombra. Um bem levezinho com brilhinho. Um mais noite, dá pra fazer um smoke, ó. Tem marrons, tem preto. Dá pra você fazer um olhão vermelho. Misturar preto com dourado. Vermelho com dourado. Então tem várias cores bem lindas, ó. Eu já meti o dedo lá no Insta com vocês. Por quê, né? E agora, antes da gente ir pros olhos, eu vou passar o dedo aqui em duas mates e duas cintilantes. Só pra mostrar pra vocês. Vou pegar o Pumpkin, que é um marrom alaranjado que eu amo. O Wine, né, que eu tô curiosíssima que é esse vermelhão. E de sombra cintilante, vou pegar a Cristal, que é o clarinho. E vou pegar também o Gold, que é o douradão. E, ó, olha essas sombras. Gente, super macias. Saíram super fácil. E, assim, nem encostei muito. Vou botar aqui, ó. Olha a dourada. A clarinha. A clarinha. A Wine. E o marrom mais alaranjado. Ó. Olha isso. Bora ver de verdade, né? Porque no olho é que o bicho pega. Vou começar, gente, com um pouquinho de corretivo. Isso aqui eu sempre faço. Então, não vou deixar de fazer hoje. Ajuda na pigmentação, gente. E é o jeito que eu gosto de trabalhar. Acho que limpa bem aqui, sabe? E dá uma diferença, assim. Sensacional. Eu sempre faço, assim. Dá uma clareada. E agora vamos começar. Eu vou pegar aqui com o pincelzinho, ó. Desfumar já. Esse tom de marrom. Vou começar pelo mais clarinho hoje, pra vocês conseguirem ver, tá? Vou pegar esse daqui, ó, que ele é o soft brow. Uma coisa que eu não falei, né, gente? Mas dá pra ver. Olha o tamanho de cada sombra. É imensa. É macia. Solta bastante, ó. E vou colocar aqui no meu cantinho. Pra gente começar esfumando esse tom. Inclusive, vou dar um zoom pra vocês conseguirem ver certinho. Gente, esse é o tom mais claro que tem nessa paleta, tá? E olha aqui. Pigmentando bastante. E uma coisa que eu já percebi aqui, gente, pelo menos nesse tom. Ela esfarela bem pouquinho. Só onde você pega a sombra mesmo, ó. Não suja a paleta. Mas é bem macia e solta bastante o produto. Não esfarela, assim, de ficar voando, sabe? E nem caiu nada ainda aqui. Vou pegar, gente, agora esse aqui que eu tô muito curiosa pra testar. Não sei o que vai sair, mas eu quero testar bastante cores com vocês. Então, se ficar ruim, vamos relevar aí pra amiguinha. Mas, ó, vamos ver agora a questão da camada. Como que fica a pigmentação. Gente, uma coisa que eu achei também, que eu já consegui reparar nela, é que, ó, eu acabei de depositar a sombra aqui, vocês viram, com o pincelzinho de esfumar. Mas, ó, ela já tá esfumada. Ela esfuma muito, muito, muito fácil e rápido. Você não tem dificuldade em esfumar ela nem em cima de outra sombra, nem sozinha. Ó, e ela não manchou nada. Realmente uma sombra de qualidade. Vou construir aqui bem rapidinho, ó. E, ó, como vocês podem ver, pigmentou bem. Essa também, gente, ó, não caiu nada aqui. E ela não esfarelou também. Aqui, ó. É só uma esfarelada no lugar que você pega, sabe? Não é nenhuma esfarelada. É muito macia, mas não suja nada, gente, ó. Peguei essa. E agora, que eu nem sei se vai combinar muito, vou pegar esse, porque eu não me aguento, né? O Wine, que é esse tom aqui bem bonito, bem puxado assim pro rosa. E vou colocar aqui também. Vamos fazer camadas de sombras pra testar bem isso daqui. Ó, gente, apliquei aqui, como vocês podem ver, super rápido. Não manchou, esfumou super bem, pigmentou super bem em cima de duas camadas de sombras já. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Ela tem a esfumabilidade perfeita. A qualidade realmente é muito boa. Eu nunca fiz um olho tão rápido na minha vida com tanta camada de sombras, sabe? Eu tô impressionada, ó. E aí, o que eu vou fazer aí pra não sumir a bordinha do nosso esfumado? Vou voltar com outro pincel, com o primeiro tom de marrom clarinho. E passar aqui mais em cima. E o Pumpkin, que é o marrom mais alaranjado aqui, ó. Porque isso é normal, gente, de sair. Então, é só voltar reforçando todos. Não manchou, não abriu buraco e pigmentou todas as cores. E pra não falar, gente, que não caiu absolutamente nada, ó. Essa caiu bem pouquinho, tá vendo? Mas, ó, ela é tão levinha aqui. Como eu tô com a pele selada, é só passar assim. Uma coisa que ela não tem, gente, é um branco ou beijinho opaco. Então, eu vou pegar esse tom aqui, ó. Pra iluminar a sobrancelha, o cristal. Que afunda o pincel, gente, de tão macio, ó. Também solta bastante produto. Vou colocar aqui. Olha. Misericórdia. Pigmenta muito. E ele, gente, não é um tom de rosadinho normal, sabe? Ele tem uns reflexos mais legais, sabe? Não sei explicar, meio violeta. Bem lindo. Enquanto tá assim, gente, mas é óbvio que a gente... É óbvio que a gente não pode deixar de usar quem? O preto, né, gente? É o teste aí de fogo pra gente saber se é bom ou não. Então, eu vou pegar ele aqui. E vou escurecer esse cantinho aqui externo. Vamos ver como que vai ficar. Vou construindo. Gente, construí. Olha aqui. Eu gostei bastante. Ele tá por cima de várias sombras. E mesmo assim, ele não ficou aquele preto cinza, sabe? Não é o mais preto dos pretos, tá? Só pra deixar claro. Mas eu achei que funcionou bem. Eu quero testar ele, assim, num olho todo preto, sabe? Que eu quero fazer pra vocês. Quem sabe? Se vocês quiserem. E agora, gente, vamos usar um cintilante. Vamos ver se vai combinar. É porque eu tô misturando tudo aqui. Eu acho que eu vou pegar um pouquinho desse aqui, ó. É o Dusty, tá? Que ele é um metálico também, mas ele é mais bronze. E, gente, todas as sombras metálicas, elas meio que afundam o pincel também, ó. Estão macias, tá? Ó, gente do céu. Ó, o mesmo pincel passei nos dois olhos. Vou reforçar um pouquinho o line com o pincel, assim, mais de sombra aqui no meio, ó. Só pra ele aparecer um pouquinho mais. E dar um contraste com esse preto. Agora eu vou passar na linha d'água, gente. Esse, o Dark Brown, que a gente ainda não usou. Que é esse marrom do canto. Vou esfumar ele aqui na minha linha d'água toda. Esse é um marrom laranja também, gente. Só tem marrom quente nessa paleta. Por isso que eu amei. Mas é um marrom quente, mas é fechado. Um pouquinho do preto também. Esfuma só no cantinho externo aqui, ó. Vou fazer um delineado, colar uns cílios. E aí eu volto pra gente terminar essa make, tá? Gente, fiz um delineado infinito. Não fiz gatinho. Esfumei com preto na borda. Ó. E agora, gente. Colei meus cílios, né? E tudo mais. Passei rímel também nos cílios inferiores. E aí, gente. Estou só de base, né? E aí eu não sei se esse tom aqui dá pra eu contornar a minha pele. Eu acho que não. Por isso estou com um contorno aqui. Mas iremos tentar. Ó. Esse é o Soft Brown. Ó, gente. Até que dá. Se você tiver só essa paleta. E tiver o meu tom de pele, né? Ou mais claro. Fica melhor ainda. Ó. Vou fazer mesmo a sombra com ela. Só pra vocês verem que a gente pode usar de várias formas. Vou esfumar um pouquinho aqui na testa. Vou esfumar o meu nariz também com ela de uma vez. Ficou só um pouquinho claro, gente. Mas deu pra quebrar o galho, né? Mas iremos usar ela de blush, sim. Eu vou pegar esse tom aqui que a gente não usou nos olhos, ó. Que ele é o Cranberry. 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 Vou pegar com o pincel de blush. Vou usar ele aqui como blush. Pode ser que fique muito pigmentado, né? No caso. Mas nada que esfumar bastante não resolva, ó. Amigos, mil e uma utilidades. E é claro que de iluminador também eu vou usar a Cristal. Que é a mesma que a gente usou pra iluminar a sobrancelha. Com o pincel de iluminador. Essa eu acho que vai ficar um escândalo, gente. Eu já amei ela. Olha. Menina do céu. Choquei. E fica um reflexo rosinha, ó. Eu não sei se daí dá a câmera. Vocês vão ver. Agora, pegando sim com esse pincelzão aqui grandão. Ela esfarelou, tá, gente? Mas, né? Com os pincéis de sombra normal não esfarelaram. Amei, amei, amei. Conseguimos fazer até os detalhes da pele com a paleta, ó. E é isso, gente. Voltei com a make finalizada. O que vocês acharam? Passei um batom, ó. Bem nudizão mesmo. Não sei se vocês vão perguntar. É da Adversa. É a cor É Hoje, tá? Da Adversa. É um bem nude. Aí eu apliquei um gloss transparente por cima. E ficou assim, ó. E é isso, gente. Esse foi o vídeo testando a paleta da Mari Saad. De nove shades. E eu quero dizer, assim, pra vocês que eu amei essa paleta. Estou super apaixonada. Acho que valeu super os cinquenta e poucos reais que eu paguei nela. Acho que compensa bastante. Ela tem muita qualidade, gente. É uma paleta que dá pra você usar aí profissionalmente, tá? Então, assim, gente. Ela esfuma muito fácil. Ela pigmenta muito. Ela não abre buraco. Não tem nenhum problema, sabe? Com ela você consegue fazer a make bem rápida. Porque ela esfuma ali rapidão. Vocês viram aí. Então, eu amei, gente. Realmente gostei bastante da paleta. Fora que eu amei as cores dela. E dá pra você usar, ó. Diluminador de blush. Contornar levemente seu rosto. Sua make. Tá? Então, tá super, super aprovada. Tô apaixonada. Fora o olho que a gente fez, ó. Que super pigmentou, gente. Ó, o preto. Tá bem potente aí, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de clicar muito em gostei pra mim. Se inscrever aqui no canal se não for inscrito ainda. E quem sabe depois, futuramente, quando tiver um preço bem bom, eu compro a nova pra gente testar, né? Porque eu sou dessas. Comprei porque tava barata. E não me arrependi, gente. Super indico, tá bom? E é isso. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.